A gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala dessas alterações de hipossensibilidade, de hipersensibilidade, a gente pode estar se referindo a uma alteração central ou uma alteração periférica. Uma alteração central, quando o input, a chegada do estímulo, ela é preservada, mas a forma como o cérebro avalia aquele estímulo, ela é alterada. E aí, então, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma alteração talâmica, a gente pode estar falando de uma alteração do lobo parietal da área somestésica. Mas pode haver também uma alteração periférica, ou seja, a forma como o estímulo é captado, ela é alterada. Então, você pode ter uma alteração, por exemplo, de receptores de pressão. Você pode ter uma alteração dos receptores de waterpatine. Você pode ter uma alteração de receptores de doros, nociceptores. E aí, então, a forma como aquele estímulo, ele entra no sistema nervoso central, é alterada. Então, do ponto de vista topográfico, do ponto de vista da semiologia clínica, a manifestação, ela vai ser a mesma. O indivíduo, ele pode ser hipersensível ou hipossensível. Isso está caracterizado como critério diagnóstico do segundo grupo de critérios diagnósticos no DSM-5 revisado. Mas a forma como essa alteração se processa, ela pode ser central, cortical alta, ou ela pode ser periférica.